Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é uma sugestão da inscrita Isabelle Jobim, de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Ela pediu para que eu mostrasse a minha coleção do filme Titanic, de James Cameron. Então, aproveito para mandar um beijão para você, Isabelle. Finalmente seu vídeo saiu! E além dos meus itens do Titanic, eu vou mostrar para você cenas do verdadeiro Titanic e as versões de cinema mais famosas do filme. E veja como foi feita a conversão para o 3D. Então, caso não seja inscrito aqui no canal, nem precisa parar o vídeo. É só dar uma subidinha, clica em inscrever-se e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica e compartilha esse vídeo com os amigos. E siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Ontem nos Cinemas. Apresenta O RMS Titanic foi um navio britânico operado pela White Star Line. E sua construção começou em março de 1909. E ele foi lançado ao mar em maio de 1911. O Titanic foi pensado para ser um navio mais luxuoso e o mais seguro de sua época. Gerando lendas que era supostamente inafundável. Mas, como todos sabem, em sua viagem inaugural de Southampton para Nova York, em 10 de abril de 1912, colidiu com um iceberg quatro dias depois e afundou na madrugada do dia seguinte, com mais de 1.500 pessoas a bordo. Sendo esse um dos maiores desastres marítimos em tempos de paz. E como o cinema é uma indústria que não para, o primeiro filme sobre o desastre do naufrágio de Titanic foi lançado apenas 29 dias após o evento. Gente, pode isso? 29 dias! Ainda, utilizaram como atriz a sobrevivente real da tragédia, Dorothy Gibson, que sofreu de sérios problemas mentais após o término das filmagens. Infelizmente, esse filme foi perdido num incêndio. E não há cópias disponíveis em lugar nenhum desse filme. Apenas sobraram algumas fotos. Já Titanic, o épico nazista banido, é um filme alemão de 1943, feito durante a Segunda Guerra Mundial em Berlim. Apesar de uma companhia britânica já ter lançado o filme Atlantic em língua alemã sobre o RMS Titanic em 1929, esse filme foi encomendado pelo ministro da propaganda nazi, Joseph Goebbels, com a intenção de mostrar não apenas a superioridade da indústria cinematográfica alemã, mas também como um veículo de propaganda que mostraria que o capitalismo britânico foi o responsável pelo desastre. A adição de um heróico oficial alemão inteiramente ficcional à tripulação do navio tinha como objetivo demonstrar a bravura e o altruísmo dos homens alemães em comparação com os oficiais britânicos. O diretor original do filme, Herbert Selping, foi preso durante a produção após falar contra o regime nazista. Posteriormente, ele foi encontrado enforcado na prisão e o filme foi completado por Werner Klinger, que não foi acreditado no caso. Em 1953, Jean Negulesco dirige Clifton Webb e Barbara Stanwyck no filme sobre o Titanic, considerado por muitos um dos melhores filmes de todos os tempos. com uma das melhores interpretações da atriz Barbara Stanwyck no cinema. E o enredo nesse filme é totalmente diferente do Titanic de 1997. Antes de entrarmos no filme de James Cameron, veja algumas cenas do Titanic de 1958, ou em inglês, Somente Deus por Testemunha, dirigido por Roy Ward Baker, baseado no livro A Night to Remember, de Walter Lord, que conta toda a noite final do RMS Titanic. As cenas foram praticamente recriadas no Titanic de 1997. Entre os muitos filmes sobre o Titanic, Somente Deus por Testemunha tem sido considerado como o ponto alto por historiadores e sobreviventes do Titanic original por sua precisão histórica, apesar da produção ser mais modesta quando comparado com o vencedor do Oscar de melhor filme, Titanic de James Cameron. E para fazer esse filme, foi construída uma réplica praticamente em escala real. Só que não existe um estúdio onde uma coisa tão grande, tão imensa pudesse ser construída. Então a 20th Century Fox comprou um terreno lá no México, com 40 acres de terra, por 15 milhões de dólares para construir tudo lá. Tamanho feito foi conhecido como o Estúdio dos 100 Dias, pois demorou 100 dias para a filmagem. Em seguida, a equipe construiu dois tanques de água gigantescos. Um deles, que era o maior, era alimentado com, pessoal, 17 milhões de litros de água direto do Oceano Pacífico. E para criar aqueles momentos finais da tragédia, a réplica do Titanic foi separada em duas partes, com a parte frontal preparada para afundar alguns metros, através dos braços hidráulicos, e a outra parte foi colocada em uma outra plataforma. Na pós-produção, o pessoal da computação gráfica fez todos os retoques finais nas cenas. Muitas cenas em fundo verde foram finalizadas, e o naufrágio final foi totalmente digital, inclusive os passageiros dentro do navio, ali em volta, ou seja, tudo o que você vê na tela, cada detalhe da produção, está justificando o uso do orçamento de nada mais nada menos de que 200 milhões de dólares. Uma grana, né? Mas o filme, pessoal, faturou mais de 2 bilhões de dólares. James Cameron sempre afirmou que Titanic seria o melhor filme para ser apresentado em 3D, pois ele estava trabalhando no desenvolvimento de câmeras 3D 12 anos antes de filmar o Titanic. Então, desde já, ele já vinha fazendo testes. Então, se ele tivesse que, no futuro, converter o filme para 3D, os mesmos padrões de qualidade deveriam ser mantidos, dando a impressão ao público de que o filme, esse Titanic, fosse realmente filmado utilizando câmeras em 3D. Então, tiveram que começar o processo da digitalização do filme, pois na época não havia um Master Digital original. Então, eles restauraram a versão original, deixando ela o mais perfeito, a mais limpinha possível, digamos assim, antes de começar esse processo de conversão para o 3D. E cada frame do filme, cada quadrinho, foi especialmente tratado como uma pequena obra de arte. E contaram com os melhores artistas do ramo para conseguir tal feito, pois cada um vinha com uma visão criativa de como seria criada a sensação de profundidade da cena. E tinha cerca de 300 computadores, pessoal, sendo operados por especialistas para isso, trabalhando por mais de um ano para que possa ressaltar cada objeto, cada espaço, tudo que sairia da tela e o que ficaria no fundo do plano. E fazer tudo isso para que ninguém notasse essa operação quase cirúrgica na imagem final do filme. E o resultado final impressiona, pessoal, pois como eu sou fã de filmes em 3D, eu sou totalmente contra a conversão, pois esse tipo de conversão normalmente resulta em apenas algumas camadas de profundidade, fica um pouco artificial, não fica aquelas sensações de volume muito aparentes. Só que a conversão do filme Titanic do James Cameron para o 3D me surpreendeu muito, pois tudo tem volumes, as coisas lá no fundo da cena estão lá no fundo da cena e as coisas que saem da tela também têm volumes. Com certeza, esse trabalho todo de um ano fez a diferença gigante do que uma conversão tradicional. e as cenas mais impactantes como aquelas da metade até o final, com os efeitos 3D, eles fizeram uma imersão ainda maior no drama e na situação. E nos momentos mais emocionantes também, criaram uma atmosfera com a aplicação dos efeitos 3D. Pois você se sente lá, principalmente se você viu essa versão convertida nos cinemas, pois os personagens parecem realmente estar fisicamente presentes com você, oferecendo assim uma experiência totalmente diferente para quem já viu o filme em película quando estreou lá nos cinemas no final dos anos 90, em 1997. E agora eu vou mostrar para vocês todos os itens que tem em minha coleção sobre o filme. Essas revistas posters eu comprei muito tempo após o lançamento em bancas e como todas lançadas na época, elas traziam informações não apenas do longa, mas também do RMS Titanic em si, com os detalhes do navio e da tragédia, além de muitas fotos do filme. Geralmente as fotos do Leonardo DiCaprio na capa faziam chamariz nas bancas, mas o meu interesse era a arte do pôster original do filme, presente em uma delas em um grande formato. Essa era totalmente dedicada ao filme e fizeram uso da arte internacional. O curioso é a diferença de cores das imagens, sendo o livro pôster oficial o padrão de cores mais correto. Infelizmente não fizeram o pôster com os créditos na base, mas o restante foi mantido na arte. E nem preciso dizer que se alguém tiver o cartaz de cinema original do Titanic com essa arte aqui, entre em contato comigo. O livro pôster eu não tive coragem de destacar os pôsters, pois eles vieram dobrados e encadernados. Então eu vou deixar aqui na sua direita as imagens de cada um deles. São 12 no total. A trilha sonora original do filme inclui, lógico, a música interpretada por Celine Dion, My Heart Will Go On, além das músicas instrumentais compostas por James Horner. Na parte interna, o tradicional encarte, repleto de imagens do filme e o CD, que ao ser retirado revela por baixo uma imagem do casal Rose e Jack e a letra da música tema do filme My Heart Will Go On da Celine Dion. O curioso do encarte é que, de um lado, as fotos estão em preto e branco, dando um certo toque elegante na arte, que conta com uma dedicatória do próprio diretor, James Cameron. E no verso, uma composição com imagens do filme. Muito bonita essa arte. e você pode ouvir o CD, vendo as fotos e cantando com a letra da música, ou seja, uma experiência sonora e visual imersiva do filme. Em VHS, Titanic foi lançado dessa forma para o mercado de varejo, com a embalagem em papelão e o filme dividido em duas fitas. e na arte, alguns detalhes em dourado. Na lateral, também colocaram o título dourado. E do outro lado, as duas fitas juntas formam a arte oficial. Na parte de trás do box, sinopse e fotos do filme, além dos detalhes dourados em elementos da arte da capa. Uma linda edição. as fitas possuem ainda embalagens individuais com as imagens do filme e novamente a sinopse. dentro vem um folder sobre os lançamentos em VHS da saudosa Abril Vídeo, distribuidora no Brasil dos filmes da Fox na época. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL e a aplicação das letras douradas deram aquele toque luxuoso na fita, destacando na coleção. E falando em coleção, foi lançada a edição especial limitada de colecionador nesse lindo box, onde a arte mostra outra versão de cartaz e novamente a aplicação das letras douradas no título do filme. No verso, a sinopse, fotos do filme e a apresentação do conteúdo dessa edição especial. que inclui o filme completo, dividido em duas fitas VHS, mais um conjunto com oito fotos do filme e ainda um card com o fotograma em 35mm de uma cena do filme, um item muito colecionável e raro na época. Novamente, o folder com os lançamentos da Abril Vídeo, igual o da fita dupla anterior, com destaque também para o CD da trilha sonora. e um envelope em papel manteiga com os cards, com as fotos coloridas com as cenas do filme. E esse visual envelhecido, pessoal, não foi intencional, pois o papel foi amarelando com o tempo, mas eu achei interessante isso, combinou com o tema. O fotograma vem em um papelão bem rígido, e as fotos com as cenas do filme lembra aqueles lobby cards antigos. E a tampa da caixa ainda conta com uma foto do navio. O fotograma reproduz um pedaço da película com uma cena do filme, e a aplicação de douradas às letras ficou perfeita. Como você pode ver, é uma reprodução do que seria a película do filme, não é um item real para projeção, mas mesmo assim é uma peça muito legal para guardar de lembrança. as fitas vêm identificadas pelo adesivo superior e pela lombada, diferente da versão para locação, que tem o selo da UBV. e porrada para toda a carreira e porra o Amém. Amém. Em DVD, comprei a edição especial de colecionador, com uma luva externa com uma textura imitando couro e com uma aplicação de prateado nos detalhes da arte do box, onde inclui, além da assinatura do diretor, um certificado de qualidade THX para imagem e som remasterizados, ou seja, um espetáculo para quem tem home theater. Na parte de trás, um encarte com as informações técnicas da edição e os extras que estão na coleção. Dentro da luva, esse digipec com 4 DVDs, tudo bem caprichado visualmente e rico de bônus e extras. Aqui também acompanho um encarte com a seleção dos capítulos, além de um folder com a apresentação do box e os lançamentos da Fox em DVD na época. Música O que é isso? E finalizando, uma edição especial limitada para colecionadores em Blu-ray, nesse box fazendo alusão a um navio, um espetáculo visual, e nem preciso dizer que é raríssima essa edição. Você tem uma impressão opaca e com o título do filme em alto relevo e um verniz brilhoso, bem como nos parafusos do casco do navio, também tem alto relevo e verniz. Uma linda apresentação visual. Pessoal, essa peça é de extremo bom gosto, muito clean e muito bonita para colocar na prateleira. Os dados técnicos foram impressos na parte de baixo da caixa, deixando o visual mais limpo e luxuoso. E as opções de áudio, legendas, etc, ficaram bem discretos no verso do box. Ao abrir a tampa, você encontra todos os itens da edição acomodados em compartimentos. Nada de ficar rolando para lá e para cá. Começa com esse livro em capa dura e com fotos em papel cochê brilhoso. Um acabamento gráfico impecável. Muito lindo, pessoal. Obrigado. 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 A lombada também vem identificada com o título do filme em inglês. Esse envelope branco acomoda alguns cartões postais com as ilustrações do figurino da tripulação. Esses sim estão em português. O box é duplo, possui as versões 2D e é convertido em 3D. Além do filme, possui muitos extras, como comentários em áudios, documentários sobre o filme, cenas excluídas, final alternativo, bastidores, trailers, o clipe com a Celine Dion e muito mais. Os Blu-rays vieram em edições duplas separadas, totalizando 4 discos. Essa edição com certeza faz jus a toda a grandeza da produção e com certeza vai agradar aos fãs do filme. Não apenas pela qualidade visual das embalagens e dos mimos que acompanham, mas sim da remasterização em alta resolução. E a edição em 3D está aí, para você literalmente embarcar no Titanic dentro da sua sala. E quero saber de você o que achou da minha coleção. Você também tem essas edições? Ou as edições importadas? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito aqui no canal, clique em inscrever-se e ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Curta e compartilhe esse vídeo com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. Aí se der um tempinho, dá uma olhada aqui nos vídeos à sua direita, que tem bastante coisa legal aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho